Aplica! Se ouve, não o não menitinho e não pode achar nenhum! Mas também não a gente andou! Tu Gabi, isso é bom pra nas! Isso é bom pra nas! Não, isso é . Mas pelo menos! Tch-tch-tch-tch! Horrorrorrorrrrrrrrr! AHAAA! Também não vou então. Rua-tô! Não, não vá para falar. Rua-tô, tu! Rua-tô, tu! Rua-tô! Não, só'rentiule! Não vai, só eu te mais. Não vai, não vai! Rua-te! Rua-tô, tu! Não, não me faça, eu não me fai, 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 Desafo! Eu passo! Pô, pô, puro! Deni, lasso! Deni... Tu, Deni... Apois! Não são mais o que você está em primeiro! Sim, é que é o que está em casa! É que é o que você está em casa! Basta! Bem! Auzi-me, auzei-se a teatral! Doanna diretor, a vir o imagem com os dois alunos, ou a diga-me, o que vai fazer a escola, de esse ponto de vista? Sim, fiquei surpreendida e loucada, se vede manifestando-se um acto tão violent na ireira da escola, vão constituir o comisie que vai acheta situação. Elevele identificado são, amando, um convidado, em função de resultados constatados de comisias que vai acheta, elevele vão ser supus sancionilor prevêzute em Statut do Elevului e Regulamentului de Organizare e Funcionare a Unităților de Envățământ Preuniversitar. Până acum ați mai avut probleme cu eleva din filmuleț, cea cu Bătăușa? Nu, manifestări de violență nu.